meu bom dia pessoal nesse momento eu vou fazer aqui um vídeo aula mostrando como se funde uma bucha em bronzo aqui é o molde que é o molde a bucha não vai ser feito por esse molde mas com o molde do rapaz lá que vai fazer e aqui nós temos o maçalote de ataque aonde vai atacar o bronzo aqui ó aqui nós temos ele tem essa cavazinha que é para ele pegar o ângulo da bucha, entendeu, aqui ó ele é cavado para ele pegar esse ângulo da bucha quando pressionar ele não pode ficar com areia nas bordas da entrada aonde o bronzo vai atacar porque senão ele vai arrastar a sujeira para dentro da bucha e vai criar um fragmento no bronzo em seguida nós temos o canal que se chama o canal de subida aonde vai descer para atacar o maçalote lá embaixo nós quando for fazer essa bucha não é necessário apartar a caixa da cama porque a gente já faz uma salote em isopor para que não seja preciso apartar a caixa para tirar a caixa fora ela vai ficar no mesmo lugar tira só o molde outra esse canal ele tem que ter uma saída para cima e a saída dele fica para cima quando ele queimar ele vai ficar as barreiras ao contrário para que não venha também criar sujeira para dentro da bucha a dica que eu dou também essa bucha quando ele terminar a maldação dela ela tem que ficar bem anivelada cadê o nível hein caça aí Rony ó para você que vai fazer a bucha aqui é o nível ela tem que ficar bem anivelada em cruz do jeito que está aqui aí bota novamente assim para que quando fundir a bucha ela não ficar com a parte maior do que a outra fica toda igualzinha e o material quando encher ele não vai aquecer porque ela está nivelada outra dica que eu dou também quando você tirar esse canal ele vai ter que ter um canal aqui em cima um canal de alimentação pega aquela luva pequena lá pronto a bucha como eu disse tem que ficar nivelada o nível em cima para ficar nivelada quando você tirar o molde você aqui eu uso um filtro é um filtro a qual quando nós vamos socar esse canal para botar aqui ó esse filtro tem que ficar aqui embaixo entre um e outro eu uso eu uso esse filtro aqui é um filtro que eu mando trazer de São Paulo próprio para filtrar o bronze mas se você não tem esse filtro você funde um bronze bem limpo que vai dar certo também pronto traz aquela coroa lá tá aí é a de bronze essa aí isso olha pessoal aqui é uma coroa de redutor é uma coroa de redutor que foi fundida vai lá para usinar para usinar ela todinha aqui é o filtro que eu mostrei ó aqui é o filtro que eu mostrei então o bronze vai passar aqui filtado ele não vai passar nenhuma sujeira por esse filtro aqui é aquele canal que nós mostramos ó esse que vai ficar aqui mas se você não tem esse filtro funda com bronzo bem limpo que vai dar no mesmo e aqui a dica fica fica para você desse jeito aqui que eu estou explicando pode fundir e eu deixo meu abraço para todos você que deseja fazer uma peça e não está sabendo como que faz aonde botar o canal nós estamos aí na na tv forte sol fazendo esses vídeos de aula explicando para você como você funde que material que você vai botar nessa peça nós estamos aqui para explicar tá certo? eu deixo meu abraço para todos se inscreva no canal deixe seu comentário compartilhe que vai ser bom demais tchau 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 tchau